Hoje a família está toda reunida aqui só por um motivo. Qual é o motivo, galera? Conseguir essa carta lendária do Maradona. Será que vamos conseguir? Será? Se vocês não viram, vou mostrar agora pra vocês. Então temos alguns eventos aqui no eFootball. E ó, pra galera que pergunta, Lucas, grava o eFootball. Toma aqui o seu eFootball. Então temos esses eventos aqui. Vini Júnior. Temos aqui... Vini Júnior não, né? É o evento aqui de clubes europeus. Tem aqui também jogadores da semana. E temos aqui esses aqui, ó. Meio campistas, né? Nacionais. Então, o que tem de destaque aqui, meu amigo? Temos o Maradona. Então, o objetivo de todo mundo aqui é conseguir essa carta do Maradona. Será que a gente vai conseguir? Será? Não sei. Também tem o Pirlo, tem o Xabi Alonso. Mas, pra quem não tá famileiro... Pra quem não tá ligado como funciona, é assim. Se você vem aqui, ó. A gente tem 150 chances de tirar todo mundo. Porque tem 150 jogadores. Então, sim. Você pode tirar o Maradona se você quiser gastar dinheiro. Money. Ok? Se você botar o dinheiro suficiente, você vai conseguir o Maradona. Mas é muito mais interessante você ter a sorte e conseguir o Maradona, tipo... Sem precisar gastar tanto dinheiro. Essa é a parada, né? Mas, como eu disse, depende da sorte. E atenção, rapaziada. Só lembrando vocês que teremos live dia 24, segunda-feira agora, 6 horas da tarde. Pouquinho antes do jogo do Brasil. Daí vocês assistem a live e logo em seguida a gente já vai junto pro jogo do Brasil. Beleza? Estreia da Copa América. Mas a nossa live é antes. 6 horas da tarde, segunda-feira, dia 24. Anota. No celular, na mão, na testa, na mesa. Mas não se esqueça. Eu quero ver todo mundo aqui, hein? A gente vai fazer um draft ao vivo. Você escolhendo as cartas. A gente pode fazer um monte de coisa legal. Segunda-feira, dia 24. Aguardo vocês 6 horas aqui no canal. Uma pausa no vídeo rapidinho pra falar do nosso patrocinador que ajuda bastante o canal. Mas é pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Beleza? Vem comigo que temos o famoso, o crash, tá? Como funciona o crash? Pra quem não sabe ainda. Você tem que retirar antes dele crachar pra você ganhar. Eu tenho aqui 3.768 e olha só, vou botar mil. É, tô botando bastante hoje, tô corajoso. Sempre muita responsabilidade de consciência. Porque, por exemplo, se o gráfico crachar e você não retirar na hora certa, Tipo agora, você perde tudo que você botou. Por isso que eu falo, tem que ter consciência, tá? O foco aqui é o entretenimento. Então, assim, você pode perder tudo que você botou, você pode ganhar mais do que você botou. Mas isso pode acontecer, você pode perder tudo. Eu botei mais mil, tá? Então você tem que ter essa consciência que pode acontecer isso. Vamos lá. Vai subindo aí o nosso amiguinho. Nosso gráfico amiguinho. Quanto mais sobe, mais amigo ele é nosso, tá? Porque é melhor pra gente que vai multiplicando mais. Boa. Já tá em 3x. Caramba, mano. Já deu pra dar uma boa recuperada, hein? Tô deixando demais, hein? Tô deixando demais, hein? Tirei. Retirei. Ganhamos aqui 4.160 nessa rodada. E nosso total termina com 5.928. Foi ótimo. Tô feliz. Tô muito feliz, tá? Lembrando, se você quer participar aqui da plataforma, tem vários outros jogos. Você pode acessar pelo computador e pelo celular. E eles aceitam depósito e saque via Pix. Ficando mais rápido, seguro pra todo mundo. Qualquer problema que vocês tiverem e dúvidas com a plataforma, eles têm suporte 24 horas, tá? E eles vão auxiliar vocês. E também, se vocês usar o cupom LOOK ou entrar pelo link na descrição, vocês ganham um super bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários, tá? Sempre é bom ler os termos gerais também da plataforma pra ficar por dentro de tudo. E é isso. Então, vamos ver aqui, gente. Já vou começar abrindo 10 jogadores. Faz tempo que eu não faço um pack opening aqui no nosso eFootball maravilhoso. Já começa brilhando o negócio todo. E já deixa o like, hein? E se inscreve no canal. Vamos lá. Então, a primeira aqui, só pra gente dar aquela aquecida, amigos. Só pra gente dar aquela aquecidinha. Diogo Jota. Olha aí o Dioguinho Jota, ó. Bonitinho, pô. Bonitinho. Cartinha da hora. 80. Longe do nosso objetivo ainda. Mas beleza. E vieram esses jogadores aí. O Dioguinho Jota ali foi o destaque. Mais 10. A gente vai de 10 em 10. 10 em 10. 10 em 10. Até aparecer o cara. Mano, se ele aparecer agora, vai acabar o vídeo e também vai ser muito curto. Não é assim, Konami. Quer dizer, pode ser assim, sim. Manda o Maradona, vai. Mentira. Meu Deus do céu. Na segunda tentativa ele veio. Que isso? Que isso? Olha. Uniformezinho oficial da Argentina, da Copa América. Só falta o patch de campeão do mundo, né, mano? Que isso, cara? De segunda tentativa. Ai. Quase morri. Parece até que é combinado, né? Parece até que eu combinei com a Konami aqui. Tipo, ó. Manda de segunda só pra dizer que eu sou sortudo. Que isso, cara? Cara, eu tô chocado, mano. Não, sério. Eu tô chocado demais. Eu vou tomar uma água. Eu vou tomar uma água. Meu Deus do céu, gente. Eu botei ali as moedinhas jurando que eu ia abrir aqui muito pacote. Eu ia ficar abrindo o tempo todo. Dá-lhe, 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 dá-lhe pacote. Claro que a gente foi aqui no pacotinho mais caro, de 900 moedas, né? Que vem 10 jogadores. Mas foram duas. Na segunda tentativa o homem apareceu. Deu nem tempo aqui a cartinha dele, gente, ó. Ah, mano. Tá maluco. Cartinha épica. Ali o time registrado tá o Napoli. Liga Italiana. Mano, as informações aqui da cartinha. Ele tem um ímpeto ali de condução de bola. Que isso, habilidades? Ó, toque duplo, giro, efeito de longe, precisão. O homem é uma máquina. E ainda tem ali, ó. Estilos de jogos da inteligência artificial. Malandro, drible veloz, corrida com gás e perito em chute fora da área. Eu não sei pra que serve esse estilo de jogo da inteligência artificial. Alguém sabe pra que serve? Porque você tá controlando o jogador. Será que é quando você não tá controlando ele? Não, não faz sentido. O que é isso, gente? Alguém me explica, por favor? Detalhes do ímpeto aqui também tem tudo. Mano, vamos upar esse cara. Pô, eu ia falar pra vocês que tem um messinho aqui, cara. Tem um pacote aqui das seleções, ó. Tem até do Brasil, se pá. Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Temos ali o Marquinhos, o Guimarães, o Gabriel Magalhães também, Rafinha. Pô, pena que não tem o Hendrick, né, mano? O Brasil... Assim, quando não tem um jogador que a galera que é muito... Tipo, o Vini Júnior não tá aqui. Não temos também o Hendrick. Não temos o Neymar, porque o Neymar não tá jogando, tá machucado. Aí não parece que não fica tão, tipo assim, apelativo pra gente. Acho que o público gosta desses jogadores, tá ligado? E aí não tem aqui, não dá vontade de tirar esses jogadores, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no conteúdo. Ó, aqui tem direitinho. É, são esses jogadores mesmo, tá ligado? Não tem nenhum aqui que tu olha assim, cara, quero muito esse maluco. Tipo, se tivesse aqui o Vini Júnior... Mano, que a galera ia abrir esse pacote e não ia estar escrito, né? O Vini Júnior, ou então o próprio Rodrigo, Neymar. Mano, o Neymar, aí que a galera vai abrir pacote demais. É, sei lá, cara. Mas infelizmente não é apelativo, né? Esses jogadores, pra gente ver o nível da seleção brasileira. Essa é a verdade. Tem alguns jogadores que estão... Não é que a seleção é ruim, seleção é boa, não me entendo errado. Mas assim, a gente tem vários jogadores que são bons, mas é isso. Não é um jogador espetacular, tipo o Hendrick. Tudo bem que o Hendrick é muito jovem, mas ele já tem uma estrela diferente. Então se tivesse o Hendrick aqui, com certeza eu ia querer botar ele no meu time. Neymar, apesar de ele estar mal um tempo, é o Neymar. Vini Júnior, pra mim, melhor do mundo atualmente. Então é isso. Aí você vai aqui para a Argentina. E toma, mano. Ah, mas aí não tem muito jogador bom. Concordo, tem uns jogadores... Não é que não é bom, né? Jogadores não apelativos também. Mas tem o Messi. Tem o Messi. Aí você já... Poxa, o Messi, tá ligado aqui, ó. 87. Tem também o Enzo Fernandes, que é daorinha. De Maria. Cara, mas aqui eu iria pelo Messi. Talvez eu pegue até o Messi aqui. Eu vou comprar. Eu vou comprar pelo Messi, que a gente consiga o Maradona. Então vamos com o... Aqui, ó. Toma. Juntar esses dois craques no time. Messi e Maradona. Que doideira. Vamos upar aqui o Maradoninho, então. Já transformando ele aqui em nível 33. Nível máximo. E aqui eu sempre fico em dúvida, né, mano? O que eu posso melhorar nesse maluco que já é bom pra caramba? Será que eu melhoro que ele já é bom? Pra deixar ele ainda melhor naquilo que ele é bom? Ou então melhora as coisas que ele não é tão bom? Sempre é complicado. Bom, deu uma melhorada aqui no drible que ele já era bom. Ele vai ficar bom. Eu tenho certeza que ele tá com 96. Esse é o Maradoninho aqui que eu upei, mano. Também já upei o senhor Messi aqui, tá? Brabíssimo com 99. Bom, deu uma upada geral nos jogadores da Argentina. E nem aqui tá a nossa seleção. Tá Ganacho na esquerda, Messi na frente, Di Maria e Maradona. Meu Deus, nem acredito que a gente tirou o Maradona rapidinho. Depois Enzo Fernandes, Otamendi, Romero, Tagliafico, Molina e o Martinez. E o treinador, sim, é o Scaloni. E agora a gente vai fazer um teste. Já que foi tão rápido assim o pack opening, vamos fazer um testezinho agora com essa seleção. Principalmente com o Maradona ali que eu tô, mano, bem curioso pra saber como ele vai sair no campo. Vamos lá, amigos. Bora lá. Curioso aqui com o nosso Maradoninho. Cadê ele? Cadê ele? Toca pra ele. Aí o Enzo já veio buscar. Mano, até que ficou bom essa seleçãozinha aqui, o Padinha. Olha o Maradoninho aí, ó. Já puxa pelo meio. Aí, ó. O Messi já toca no Depol. Que isso? Que aí? Fala dele! Rapidinho, rapidinho o Depol marca numa linda jogada. Mano, é muita qualidade Maradona e Messi juntos. Não tem jeito. Ali flui o negócio. Ali funciona. Messi camisa 10, Maradona com a 15. Cara, sensacional, velho. E olha como a jogada foi boa e rápida. Maradona sai ali pelo meio. Toca no Messi. Olha o tapa do Messi, mano. A dificuldade dele é surreal. Boa, Messinho. Dificuldade surreal, né? Entenderam, né? Na verdade, não tem dificuldade nenhuma. Ih, rapaz. Romero falhou. Dibu salvou. Caramba, mano. Quase que o Adams marca. Cruzamento lá no meio da área. O tamanho de é brabo na cabeça. Olha lá o Garnach, ó. Maradoninha. Já escapa por aqui. Boa. Bola coladinha no pé, mano. Ih, ele é bom demais. Ah, agora a bola passou ali e perdeu. Bola nas costas de novo dessa Zaga, hein? A Zaga tá tomando bola nas costas o tempo todo. Boa, Taglefico. Escanteio pra eles. Otamendi. Dibu Martins fez um milagraço. O que foi isso, mano? Boa, escapou bem. Aí. Vai passar o Maradona. Ah, era mais na frente, passe. Boa, Depol. Nem tão boa assim. Cara, esse Adams tá jogando... O camisa 10 dele tá jogando muita bola. Ô, louco. Foi pro drible. Roubou também. Ficou pra trás. Dibu Martins vai salvando tudo. O quê? Peraí, tamo sendo engarfado assim? Na cara dura? Calma lá, calma lá. Ah, mentira. Foi nada. Mano, o juiz igual do... Do eFootball tá continuando igualzinho do PES? Não é possível, mano. Parece as faltas do PES. Dibu Martins. Que isso? Tá pegando tudo. Cara, que partidaça do Dibu, na moral. Até agora, né? É bom não falar muito. Ó, Enzo tá na bola. Tirou ali. É o Messi. Veio buscar. E levando. Vai levando. Boa jogada do Messi. Aí. Era no Maradona. Aí deu ali uma confusão só. Ninguém foi na bola. Os caras são embaçados. Tô jogando de fudade maiorzinha. Aí eu fiquei já meio complicado mesmo. Aí, Enzo. Cuidado também de... Aí, Depou. Nossa, que roubado do Depou, mano. Ó, Messi. Depou. Maradona. Aí é correria. Aí é correria. Esse mano, Garnasho. Cruzou. Messi é baixinho. Aí não dá. Boa Molina. Messi. Que bolão. Cruzamento. Não deu. Não deu. Falta, né? Falta. Quase quebrou agora ali o Depou. Vamos de Messinho. Tem o Maradona, mas vamos de Messinho. Vai. Vamos ver o que ele vai aprontar. A batida na barreira. Maradoninha. Boa bola pro Garnasho. Calma. O time dele está defendendo. Ô, louco. Que passo horroroso que eu dei agora, hein, amigo? Olha a enfiada. Romero está lá. Taguilhar. Fico bem, hein? Boa jogada. Aí, Di Maria. Cara fechadinho, ó. Boa Di Maria. Escapa ali. Maradona. Jadrinho. Ih! Jogadaça, Messi. Travado. Boa jogada. Nem tanto assim um passe, né? Cara, o Depou está jogando muito. Boa. Messi. Escapando bem. Boa jogada. Volta no Messi. Caramba, tudo fechado aqui. Aí o Maradona já escapou. Era mais um drible, mano. Era mais um driblezinho por enquanto. Estamos ganhando. 1x0. Olha que bola. Taguilhar. Fico salvou. Cruzamento. O Romero está ali. É o Messi. Jogadaça aqui do Messi. O Garnacho tem velocidade. Ele é muito veloz. Bateu. Maradoninha. Fala. Fala. Fala dele. Maradona faz. Que isso. Que isso. Na jogada do Messi para o Garnacho. Aí, mano. O Garnacho tem muita velocidade, tá? Olha lá. Bateu. Bateu em cima do goleiro. Mas aí o Maradona estava esperto para fazer. Maradona já outra bola. Encaixando o Garnacho para botar na velocidade. Olha como ele vai. Olha como é um foguetinho. Toca no Taguilhar. Fico. Perdeu, mano. O Romero agora viajou no passe, hein? Está chegando. Está chegando. Usou. Molina tirou. Boa. Isso. É como joga o Messi. Quase acertou um passe lindo. Maria. Para o Maradona que partiu. Já puxou. Olha o Maradona. Ai, ai, ai. Essa é uma jogadaça. Vamos lá. Depou com liberdade. Cruzou. Di Maria. Fraquinho. O Messi. Que bolinha para o Maradona. Isso. Di Maria. Ai, Di Maria não está bem no jogo. Dibu Martínez. Bem. Olha os caras chegando. Cruzamento. Ai, ai, ai. Dibu Martínez de novo. Maradona já toca para o Garnasch. Já entortou primeiro. Foi jogado. O passe não foi bom. Ele é rápido. Só que o passe dele não é forte, né? Maradona marcando aqui com todo mundo. Enzo foi esperto. Messi. Escapa. Protege. Boa jogada. Olha o Maradona. Para fechar o placar. O homem é brabo. E, mano, o Messi também é muito brabo, tá? Esse Messi. Essa é a cartinha do Messi, né? É, Roberto. Não deu para você, cara. Olha lá. Ele segurando a bola. A bola bem coladinha do corpo. Olha lá o Messi mesmo. E depois o Maradona recebe ali. Bate o pênalti praticamente, né? Ah, na linha do pênalti ali. No círculo do pênalti, na verdade. Boa bola do Enzo. Olha lá. Olha lá. Exatamente no círculo do pênalti. É, rapaziada. Final de jogo. 3 a 0. Maradona brabo. Conseguimos na segunda tentativa. Ele veio e fez gol. Cara, que vídeo maravilhoso. Tem que gravar mais eFootball que me deixa feliz. Você vai atrás do jogador no pack over e você consegue quem você quer, mano. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Mas eles estão ligados como é difícil no UFC. Aqui no eFootball as coisas acontecem, pelo menos. É isso. Testamos homem. Tá aí, ó. Maradoninha dando entrevista. Tamo junto. E até mais.